Oi gente, essa é minha Kombi, não quer dizer, essa é minha TV, que encaixa o CD. É uma TV que é rádio e CD, não se parece com uma Kombi? Dá uma olhada. Então, essa é uma bem antiguinha, certo? Temos outros tipos também, que é essa daqui, bem diferente. E temos outros modelos aqui também, que vocês vão ver que é parecido, mas mudou o mostrador. Mudou a cor e mudou o mostrador. Mesma marca quase, olha, só muda aqui embaixo a marca, bem parecida. E essa daqui que é enorme, com o cabo, cabo bem grande, enorme. E essa daqui que é filhotinho, é um filhotinho pequenininho, bem pequenininho. É um modelo bem, bem diferente. E a Kombi. E a outra. Tá bom? Fica assim, então.